Bom dia, eu sou a Leonor Pereira e vim aqui para falar de crianças, de design e de ser professora. Eu sou professora há 18 anos, quase 19, e a meio desses anos sento necessidade de saber mais alguma coisa, estudar mais. E então resolvi inscrever-me num mestrado e queria qualquer coisa que não tivesse nada a ver com educação. Queria aprender mais coisas diferentes, coisas que me levassem para outro mundo, que não só a escola. E então acabei no mestrado de design e marketing de texto, estilo aqui da Universidade do Minho. Só que cheguei à conclusão, quando lá estava, que eu sei a ser professora, sei estar com os meus alunos e achei que deveria levar aquilo que eu estava a aprender no mestrado, levar para a escola e tentar ajudar os meus alunos a crescer e a saber mais e a aprender tal qual o que eu estava a aprender também. E então, eu quando estava nesses dois anos, eu tive um aluno que era da educação especial. E esse aluno tinha uma grande deficiência visual. Era engraçado porque eu sou professora de EVT e ele desenhava, quando estava a desenhar, ele colava de tal forma o rosto na folha de papel que ficava com o nariz pintado. assim, uma bolinha aqui à frente, parecia assim um palhacinho quando acabava o desenho. E então, eu percebi com o André, com este que nós vemos nas fotografias, eu percebi com ele a necessidade que ele tinha de perceber o que eram os objetos que estavam à frente, de os tatear, de perguntar o que é que eram feitos. E então, achei que poderia adequar o que eu estava a fazer, tentando proporcionar às crianças com alguma deficiência visual, e neste caso com deficiência visual, proporcionar-lhes algumas coisas para eles poderem estar mais integrados na sociedade, ter uma maior inclusão social, dar-lhes a igual oportunidade às crianças, às mesmas oportunidades que os outros tinham, e proporcionar-lhes também uma interação das crianças deficientes visuais com todas as outras crianças, porque nas escolas nós sabemos, não sei se haverá aqui alguns professores, mas nas escolas nós sabemos que as crianças estão lá, mas muitas vezes vivem em mundos à parte. E eu percebi que, para desenvolver este projeto, teria que aperceber-me de quais as dificuldades que as crianças tinham, de saber como é que elas aprendiam, as crianças deficientes visuais. desenvolver um projeto de design inclusivo, desenvolver, depois eu pensei nos brinquedos, desenvolver brinquedos e depois testá-los, claro, depois de ter os brinquedos, testar e fazer alguma coisa. Então, para perceber quais eram as dificuldades das crianças, eu fui investigar, fui procurar, fui inteirar-me de tudo o que elas faziam e eu percebi que as crianças com deficiência visual adquirem os conceitos do mundo que as rodeia, das pessoas, dos objetos que estão à volta dela, ouvindo, cheirando, sentindo e tocando nos objetos. É assim que elas veem o mundo. Das crianças de baixa visão, porque o projeto era com deficiência visual, não só cegueira, mas também baixa visão, as crianças com baixa visão então devem tentar ao máximo e devem ser incentivadas para que desenvolvam ao máximo a visão que lhes resta ainda, utilizem-na o mais possível, porque é assim que eles acabam por perceber melhor o mundo. Depois, como era um projeto de design inclusivo, eu tive que estudar o design inclusivo, claro. Então, o design inclusivo é uma parte do design que proporciona ao maior número de utilizadores a utilização do mesmo produto sem que ninguém tenha que se adaptar a situação nenhuma. Nós utilizamos uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, utiliza, ou uma pessoa mais velha, uma criança, utilizam sempre os mesmos produtos. Acaba por ser uma prática profissional com responsabilidade social perante todos. É também, eu acho que para os empresários, é um alargamento do mercado-alvo dos produtos que estão a desenvolver. E depois, necessitei também de perceber o universo dos brinquedos, já que o que eu queria era desenvolver brinquedos. E, como sou professora, trabalho com a educação, seriam brinquedos educativos. Se bem que todos os brinquedos podem ser educativos, dependendo muitas vezes da forma como eles são utilizados. Mas um brinquedo é um veículo de socialização para as crianças. E se as crianças, sem deficiência visual, precisam desses brinquedos, precisam de brincar ou faz de conta, de brincar aos teatrinhos, os jogos, tudo isso as faz crescer e as faz perceber o mundo e saber o que fazem e perceber tudo o que o rodeia, assim crescendo, ainda mais as crianças com deficiências visuais. Porque é tateando os brinquedos, como já disse há pouco, é tateando, é sentindo os objetos que elas percebem o mundo que as rodeia. E depois pensei o que é que teriam que ter os brinquedos de diferente para que fossem pensados para aquelas crianças. Então, o recurso às texturas, diferentes texturas, o recurso a cores fortes, o recurso a formas que elas pudessem percepcionar sem grandes dificuldades, tudo isso foi o que que eu pensei que seria melhor para construir os objetos. E depois, também, os brinquedos que não os pudessem magoar. Nós sabemos que, e nós próprios, quando temos medo do desconhecido, as crianças cegas ainda muito, muito mais. Nós, se metemos a mão dentro de um saco e não sabemos o que está lá dentro, temos um bocadinho de receio. Então, pensemos isso numa criança cega que não sabe o que é que está a mexer, não sabe o que é que está ali e ela acontece-lhe isso sempre, em todos os momentos da sua vida. Então, achei que teriam que ser brinquedos que não, de forma a não as magoar, não sentirem medo com os brinquedos. Então, foram surgindo os brinquedos e começo logo por este, que eu tenho aqui na mão, o recurso aos cubos. São objetos que nós, normalmente, vemos nas lojas para as crianças, mas estes que têm um grande contraste de cores, não é? Nós conseguimos ver aqui. Depois, estas formas que eles têm, têm textura diferente. A forma da figura tem uma textura diferente do fundo. Há um relevo, um bordado, ao cozer estas formas ao fundo. Tudo isto elas conseguem perceber facilmente. Então, o objetivo deste cubo seria reconhecerem as figuras geométricas e distinguir as texturas diferentes entre elas. Depois temos outro, o cubo com um dado. Também o contraste de cores, também as texturas em alto relevo das pintas do dado e também a distinção das texturas. E aqui também já poderíamos falar de algumas noções matemáticas. A contagem, depois a face com as seis pintas, seria também já um início à célula braille. Depois, temos o tapete de atividades que vem associado a dois cubos com texturas diferentes. Cada fase tem uma textura diferente. Cada tem o tapete. Depois, tem quadrados com texturas que são iguais à do dado. E tem algumas formas, uns desenhinhos que têm também a textura e a cor da forma do dado. Então, o objetivo seria eles rolarem o dado, relacionarem a cor e a textura da face principal e depois associá-la ao quadrado do tapete. Outro brinquedo que eu pensei foi o dominó. O dominó, porque é um jogo de sociedade, é um jogo de fácil perceção. Todos percebem, todos sabem jogar, mais ou menos. Cada peça do dado tem duas faces diferentes, cada uma, com uma figura geométrica, com cores diferentes, que depois serão associadas conforme o jogo. O objetivo deste é jogar o jogo. E também, as crianças encontram sempre brincadeiras para os jogos. Depois de tudo isto, seria testar os brinquedos. E eles foram testados. Foram testados em turmas com crianças com necessidades especiais, com duas crianças com graves de deficiência visual. E numa turma onde não havia crianças com qualquer tipo de deficiência. E a aceitação foi grande. Foi interessante ver as crianças a brincarem, a perceberem facilmente qual era o objetivo dos jogos, dos dados. E na turma das crianças com graves de deficiência, que é aquela menina que vocês veem ali, naquele e aqui assim. Foi muito engraçado, porque logo de início eu mostrei-lhe os brinquedos, apresentei-lhe os brinquedos, mostrei para que eram, e ela olhou e não se interessou. Eu estava a forçá-la muito, provavelmente. E foi-se embora, foi brincar com outras coisas e eu fiquei um bocadinho preocupada. Fiquei preocupada, mas pronto, tentei brincar com as outras crianças com aqueles jogos. Entretanto, quando ela achou que já não era objeto de atenção e que estavam todos distraídos, se não olhar para ela, ela vai para o pé dos jogos e começa a brincar e demora-se talvez mais de meia hora a perceber todas as figuras, todas as texturas a jogar, a ver tudo. E esteve durante bastante tempo. E depois continuou, talvez eu acho que foi com aquele cubo, durante todo o resto do tempo que eu estive por ali, ela andou com o cubo atrás dela e a brincar. e quando estava mesmo a brincar com outras coisas. Então, com este projeto todo, com este trabalho, eu percebi a importância dos brinquedos para as crianças. Realmente, é através do brinquedo que eles sentem o mundo, que eles percebem que eles começam a construir o mundo deles e a personalidade deles. É importante tanto para as crianças cegas como para as crianças que não têm deficiência. E, alargando para todo o tipo de deficiências, eu também comecei a perceber que se nós juntarmos crianças com deficiência, crianças sem deficiência, no mesmo espaço, é bom. Mas é muito melhor se nós a juntarmos nas mesmas brincadeiras, porque a inclusão por si só não chega. É preciso que haja interação entre todas. E, se houver essa interação desde pequenos, é muito mais fácil, quando crescem, quando crescemos todos, sabermos como lidar com as crianças ou com as pessoas que têm deficiência. Porque, muitas vezes, nós deparamos-nos com uma pessoa cega, com uma cadeira de rodas deficiente motora, e, muitas vezes, não sabemos como agir. Não sabemos se devemos olhar, se não devemos ajudar ou não ajudar, ou disfarçar e ir para o outro lado. E, se nós, desde pequenos, formos educados e formos aceitando... As crianças aceitam tudo como normal, não é? E adaptam-se a essas situações. Se, desde pequenos, nós nos conseguirmos adaptar a essas situações, é sempre muito mais fácil. E, aqui entra, realmente... A importância do... Eu não consigo passar. Pronto. A importância do design inclusivo. Não são necessárias grandes mudanças de procedimentos, de tecnologias, de coisas muito difíceis para se fazer. Basta da nossa parte de adultos que construímos os objetos que nos rodeiam. Basta que haja uma observação profunda das necessidades das pessoas com deficiência. E que, depois, façamos, então, objetos, ambientes e espaços para que tudo seja utilizado por todos de uma forma fácil, de uma forma intuitiva, de uma forma cómoda para todos nós. Foi o meu projeto. Espero que tenham gostado. Obrigada. 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 Obrigada.